Fala galera, aqui é o Vinícius trazendo pra você mais um vídeo e desde aqui a gente volta com Pokémon Emerald Ben 10 Estamos aqui no deserto que eu falei onde a gente ia vir aqui nesse episódio E como vocês podem ver, já estou aqui, já achei a Mirage Tower A gente vai entrar lá pra ver o que a gente vai encontrar, né? Então a gente tem que resolver aqui meio que o puzzle, não é meio puzzle, né? Mas o desafio de subir e vamos ver também o que a gente encontra aqui dentro, ok? Então aqui tem uma cinzenta e a gente vai precisar da bicicleta, tá, ela tá registrada Tá, eu preciso passar ali certinho sem parar, senão eu caio pra andar de baixo É basicamente isso aqui, o desafio da Mirage Tower Tá, aqui também tem Arwato, mas eu já tenho, né? Foi, passei no primeiro andar, beleza Vamos ver se tem mais coisa aqui Vamos indo, por enquanto tá tranquilo Ó, tem Cuspidor também, interessante Mas não é um alien que eu tenha muita vontade de pegar Tenho quatro braços, que é um tipo interessante, né? Já que o próximo jazzo que a gente vai enfrentar é do tipo normal Um lutador talvez seja interessante de pegar só pra ter um Covrage mesmo Ou aqui tem o Chama também, legal Tá, mas vamos vir pra cá E chegamos aqui no final, que é onde tem os fósseis E bem, eu sei o que a gente consegue aqui, né? Não é bem os fósseis Eu vou até salvar aqui na frente Porque ao falar com essa pedra, a gente vai começar a batalha contra o Contratempo Exatamente, então É na Mirage Tower que você vem aqui pra poder pegar o Contratempo Ele tá nível 32, então ele vai me destruir Provavelmente E... ah, ele tem teleporte É por isso que eu salvei Ele tem teleporte, então É meio chatinho de conseguir pegar ele Mas vamos tentar Ah, inclusive o nosso inicial aqui Ele aprendeu o Haguda, que é a Leaf Blade, se não me engano Então agora a gente consegue ter um ataque de grama melhor Ah, ele é infinito, não precisa nem salvar, né? Agora que eu lembrei Ele... é só você falar com a pedra de novo que aparece outro Ele... eu acho que não acaba Pelo menos nunca chegou a acabar aqui Quando eu vi Então, beleza Vamos tacar aqui a Pokébola A gente não vai conseguir pegar ele tão fácil O Catbait dele parece ser bem difícil Mas vamos lá Eu quero tentar tirar a vida Sem... ele fugir com teleporte, cara Mas eu queria pegar Porque é um bicho especial, né? Ele só aparece aqui Então eu acho que seria bom Ah, droga Ele sempre foge, cara E eu não consigo mal tirar dano dele, cara Depende muito de sorte pra essa coisa dar certo É, ele vai fugir Talvez eu tenha que fazer um save state E tacar a Pokébola até ir Bom, eu vou ficar tacando aqui Vamos ver se a gente consegue pegar Mas acho que não vai, não Quando acabar a Pokébola eu vou resetar Oh, matei Ok, eu vou dar pra aparecer outro Bom, aqui é um lugar pra formar Porque deu armado, derrota ele em um hit Calma aí, vamos também Não vou ficar só derrotando ele E o pá pra caramba aqui também, não Ah, ele sempre foge quando tá com a vida baixa, cara Mas eu acho que... Que não vai ser tão fácil pegar, não Eu vou continuar tentando aqui mais um pouco Tá com a vida baixa Vamos lá Aqui o catch rate realmente é difícil Então a chance de ficar, mesmo com a vida baixa, é bem pouca E aí ele usa o teletransporte E acontece isso, tá? Vamos resetar aqui E bem, eu vou acabar o trailer aqui E eu já volto Ok, consegui pegar aqui o contratempo, finalmente Ok, então vamos lá Vou botar aqui o nome Eu provavelmente não vou usar Porque eu já tenho os tipos dele aqui na equipe Ah, inclusive eu esqueci de mostrar o ovo Ah, não cabe Não vai caber inteiro Ok, eu tenho que dar um jeito O que que eu posso resumir aqui nesse nome? Opa, tô colocando tudo no maiúsculo Calma aí Ah, mano, eu vou colocar aqui contratempo mesmo Contratempo Dá pra saber que é tempo, vai Tá E aqui na paleta o ovo chocou E saiu o Scud O Scud aqui Então Eu não sei se ele é muito utilizável Mas basicamente o Scud no desenho serve pra Meio que Fundir o DNA dos aliens de certa forma, né? Ele dá Poderes de alguns aliens pra outros aliens no Omnitrix, né? Então Por exemplo, ele pode criar uma espada Feita do corpo do diamante Ou, sei lá Fazer a mão do alien ficar de fogo, do chama Coisas assim Então eu só quero sair daqui agora Porque eu não aguento mais esses bichos aparecendo E vamos fazer algumas outras coisas agora Porque agora a gente tem que ir pro ginásio Oh, aqui tem o bala de canhão Do Kevin, né? Ok, interessante Mas eu não acho que eu não vou usar, não O deserto lá só vai basicamente agora, né? Ter outros treinadores pra batalhar, né? Então O principal foco lá é a Mirage Tower E ela tava bem ali na entrada já Então foi tranquilo Mas tem algumas outras dicas que eu recebi Que são bem interessantes Eu quero mostrar aqui pra vocês Que são basicamente Onde eu consegui o item de fusão Pra fazer fusão E o item pra fazer os supremos Nesse jogo aqui Os supremos são infinitos, né? Ele não é que nem a Mega Evolução Que só dura a batalha Então Você consegue fazer a evolução permanente Então basicamente Você tem que vir aqui na rota Do lado de Móvil Deixa eu ver aqui o número Móvil 117 Aqui nesse matinho aqui de cima Tem a chance de aparecer O Traté Azul do B23, né? Que é o Bolha Técnica E quando você achar ele Ele pode vir com o item Que é o item que pode fazer a fusão Que o Sprite É o Sprite da Moonstone Então eu tô aqui com o nosso inicial Com o Thief Pra roubar o item Então pegar um aqui A gente pega aqui, ó Fissionstone Então beleza Vamos derrotar ele aqui E vamos ver o item aqui Calma aí, deixa eu pegar Traté Vamos ver na bag Como é que tá o item Aqui, ó Fissionstone É a Moonstone Bom, ninguém aqui no meu time Tem capacidade de fazer fusão, né? Então é isso aí É, se você ficar capturando Esse, o Bolha Técnica Ou ficar usando o Thief nele Várias vezes Assim você vai conseguir Farmar esse item E também outra dica Que me deram Que é aqui pra cima Tem como farmar O item da Mega Da Mega Prevulsão, né? Dos Supremos No caso aqui Que você pode farmar Acho que tanto no Eco Pelo que me falaram Ou no Friagem Então aqui na caverna mesmo No Free Path Do Moonstone Você vai encontrar Vários Friagens aqui E um Thief Vai roubar A Ultimate Stone Dele Então você pode vir aqui Pegar o item Banda pra Bag E a gente vai vir aqui, ó Ultimate Stone Que é a Sunstone E você pode usar Bom, eu não tenho ninguém No momento com A possibilidade de virar Supremo Então eu tô até agora Fiquei até com vontade agora De pensar Em qual poderia ser O Supremo aqui Do meu time Eu vou dar uma olhada aí O que que tem de interessante Será que tem alguma coisa Que eu já capturei Que tenha Supremo? Desses aqui Eu acho que nenhum, né? Eu cheguei a pegar O Shock Squash Mas Ele é Ice Ground Eu não sei porque Ele é elétrico Porque os poderes Eles são ataques elétricos Mas ele é Ice Ground Por algum motivo Então eu decidi nem usar Eu peguei aqui A Pesca Dust Pra ver o tipo É Psychic Flying Interessante também Ele tá ali nos contratempo Mas nenhum deles Tem a versão Suprema, né? E o Friagem E o Echo Eu já usei No Fire Head, né? Então eu não quero repetir Então Eu vou pensar isso Que eu posso Acabar escolhendo aí Pra ser o nosso Supremo Eu nem lembro assim De cabeça Todos os Supremos Então eu vou Eu vou até Dar uma pesquisada aí Pra lembrar direitinho E é isso Então agora A gente tem que ir lá No próximo ginásio Pra batalhar Contra o Norman A gente vai ter que voltar Andando, né? Eu espero que o meu time Agora consiga Inclusive eu depositar o Skirt Porque eu não vou usar o Skirt Eu não sei se ele consegue Fazer alguma coisa especial Aqui nesse jogo ou não Mas eu não Não tô muito afim De deixar ele nível 5 Aqui na equipe Não, vamos só guardar E ficar aí Tá, de resto aqui É só isso Então vamos lá Eu acho que eu vou dar um corte E voltar lá em Pettelberg Porque vai ser um longo caminho Andando Ok, estamos aqui de volta Em Pettelberg E vamos agora Enfrentar aqui O ginásio do Norman Eu não sei se eu vou conseguir Passar de primeira Eu não sei qual que vai ser o nível Se meu time vai conseguir Aguentar os Pokémon Os Pokémon Não, os área normal Que ele vai usar Porque, né? Vai saber O que a gente vai encarar Aqui dentro, né? Tá, inclusive Aqui já começou complicado Mas vamos lá Porque o Estrela O Estrela Polar Não, o que que eu tô falando? O Caraca, o Guanarctic É meio complicado De enfrentar já Já tá me destruindo Aqui com os golpes de gelo Mas vamos lá Vamos conseguindo aí Vou aprender agora Triturar Que é Crunch Eu não quero tirar o Fif Porque o Fif Eu quero usar Pra ficar roubando esses itens Então eu vou tirar O Fury Cutter Porque o Fury Cutter É bem fraquinho, né? Não é tão Tão útil assim Então vamos lá Vamos continuar aqui Macaco Aranha Supremo Meu Deus do céu Ele é inseto lutador, né? Com certeza ele é Então o ataque voador Vai ser vezes 4 Que vai tirar um bom dano E ele tem Truant Ok O Macaco Aranha Supremo Tem Truant Então já é um Supremo Que eu não tô muito afim de usar, né? Porque eu tava pensando aqui E eu acho que dos únicos Supremos Que eu não cheguei a usar Na outra série Acho que sobra o Macaco Aranha O Fogo Fato E o Bala de Canhão Então desses Supremos Tem esses aí Claro que também tem Os Supremos do Albido Que... Pelo que as informações Que eu li nos comentários É outra pedra que usa Porque me falaram Que o Grav Attack Depois que ele evolui Pra outra forma dele Pra forma padrão dele Usando a Firestone Que deve ser a pedra De Supremo do Albido Ele vira mais uma forma Que o Grav Attack Tem Supremo No Universal Na versão do Albido Então... Eu acho que a Firestone Serve pra Supremo do Albido Então provavelmente Assim, eu com certeza Se for isso mesmo Eu vou ter Pelo menos um Supremo No meu time Que vai ser ele Mas... Talvez seria interessante Ter outro, eu não sei O time ainda tá com 5 membros só Eu nem sei se todo mundo aqui Vai ser permanente na equipe Mas a galera que eu tô usando aqui Tá legal Assim, eu tô gostando Pelo menos aqui do time Que eu montei até agora Então vamos lá Vamos tentar Nossa primeira batalha Contra o Norman Vê o que a gente vai conseguir Por aqui Ele vai usar o Scud, ok? Ele é normal fighting, né? Tá, sendo normal fighting O Arraia Jato É a melhor opção Acredito eu Vai dar super efetivo Beleza, ele vai usar o Apoplex Ah, ele vai usar o... O Red Supremo Ok, o... Ele é normal aqui Porque no outro jogo Ele era fighting dark, né? Aquele é normal Tá, isso é interessante Tá, vou trazer aqui O Besouro que eu tenho aqui, ó Ele não é dark É, ele não é dark Ok, então mudaram o tipo dele Ele não é dark mais Então o Besouro aqui Não pode fazer muita coisa Contra ele E o Grava Ataque também Muito não, né? Porque ele não consegue afetar Ah, olha Tem o Ratchet aqui O Ratchet Luteador aqui Do Omniverse Tá Bom, o Aromato Corfe Creek Ele vai tirar um bom dano Da maioria das coisas Que eu enfrentar, né? Mas eu acho que eu... Com o nosso inicial dormindo ali Vai ser meio complicado Tá, vamos usar aqui O Signal Beam Tá tirando um bom dano aí Tá, derrotamos É que eu sou dark, né? Agora que eu lembrei Meu bicho aqui é dark Vai ser complicado Tá, eu perdi Porque... É, eu não tenho counters diretos, né? Contra ele Bom Eu acho que um bicho lutador Seria muito bom, cara Mas aqui também Não tem nem o que eu pegar Aqui, ó Aqui tem o bala de canhão Pra ver o supremo dele Será que... A pedra já funciona? Eu tô afim de testar Calma aí Vamos pegar aqui o bala de canhão E vamos testar ele aí Pra ver se ele vira supremo Ok, ele é compatível com o item Então vamos ver Vamos ver o bala de canhão supremo aqui Vamos ver o que tipo que ele é Só de curiosidade também Tá aí o bala de canhão supremo Ele evoluiu E vamos ver Calma aí Eu fiquei curioso Ele é rock steel É um tipo bom Mas eu já tenho steel E eu já tenho rock, né? Então, de fato É um tipo que eu não realmente precisaria Mas é interessante Só pela curiosidade aí Eu fiquei curioso de ver Tá, vamos guardar ele aqui Ah... Quem será? Mano Eu acho que eu vou botar o contratempo na equipe Só pra... Olha, ele vem com hard scale Dá pra usar o mover learner Com hard scale Eu vou botar o contratempo no time aqui Só pro ginásio Porque eu acho que o contratempo Ele vai conseguir dar uma ajuda da hora Na batalha Porque é psico, não é? Deixa eu só ver se ele tem o mesmo tipo Da outra versão E chip psych O que que ele tem aprendido? Ele tem psico... É, ele não é tão bom nos moves Mas... Eu acho que ele consegue ajudar a gente Pelo menos Então vamos lá Vamos tentar de novo O primeiro É o bichinho lá, né? Vamos então com o Rayajato O Rayajato ele consegue até ir contra a maioria, né? Porque a maior parte dele são lutadores Também, né? Mesmo sendo... O foco ser normal Pelo menos o Rayajato aqui Ele era lutador Mas ele é mais rápido, né? E dá um bom dano Isso que é o perigoso dele Tá, vamos mandar o rio contratempo Vamos tirar o dano dele aqui Nossa, ele me destruiu Numa porrada só Também é nível 31, cara Ele é complicado de enfrentar E a gente também fica preso aqui E eu ficar usando o psico-onda É, eu não vou conseguir derrotar ele tão fácil Eu vou ter que culpar mais Eu tenho o Rock Smash só Pra dar dano super efetivo aqui também Tá, Arumato Dá o Earthquake e derrota ele Beleza Agora vem o Ratchet normal Com o Earthquake a gente derrota O Arumato acho que vai carregar isso aqui, velho Tá, voltou esse aí Que é o mais complicado É o mais complicado Vamos lá Vamos mandar o Super Pot pra dentro aqui Tá, a gente tá tankando Pelo menos Tá, curou a vida inteira Isso é um... Isso é preocupante Deixa eu dar um desarme Ah, droga Ele me matou antes Será que eu consigo sobreviver E dar um terremoto? Sobrevivi E... Earthquake boa Levou o Arumato, mano O Arumato vim com o Earthquake Foi muito bom, velho Porque ele é muito forte Pegamos o TM42 Que é Fosside Ok, pode ser útil E a gente vai vir aqui Na casa do Wally, né A gente vai ganhar o HM3 Surf Então agora a gente precisa De alguma coisa com o Surf Será que eu ganhei no meu time atual Aprende Surf? Ninguém aprende Surf Então tá na hora de usar o Aquático Tá na hora do Aquático Entrar na equipe Pra ser o nosso Pokémon de Surf Nosso Alien de Surf Calma aí Vamos respeitar Então beleza Obrigado pela ajuda aí Contratempo Você foi essencial ali Pra tankar um pouco E eu espero que o Aquático Pequeno já aprenda Ele não aprende Eu vou ter que upar ele Ok Eu vou ter que upar Então tudo bem Eu vou ficando por aqui Nesse episódio A gente conseguiu fazer Algumas coisinhas aí Mas na próxima eu volto Com o Aquático Pado Já com o Surf Se ele ainda aprender Eu procuro outro bicho Que aprenda Porque eu tô precisando de um Surf Então é isso Muito obrigado A todo mundo que acompanhou Até agora Espero que você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Pra continuar acompanhando É isso aí Fala